Querido Balona, estou sentindo falta da sua presença, tivemos dificuldade de nos encontrar essa semana, de todo jeito gostaria de apresentar para o pessoal um pouquinho do que foi o embrião do arte engarrafada, nosso primeiro encontro, nosso primeiro momento, aliás uma noite formidável de música que rendeu várias gravações, vários vídeos e eu não me esqueço do momento, cantando Over the Rainbow e você tocando maravilhosamente bem, junto de Cristiano Caldas nos acompanhando, eu entrei em colapso, eu literalmente não consegui parar de chorar com um solo formidável, com tanta simplicidade, ao mesmo tempo vigor artístico, eu lembro dessa cena vividamente. Totalmente emocionado, os olhos marejados de água, a música é isso né, ela nos emociona, quem está tocando e quem está ouvindo, quando acontece isso é porque valeu. Eu gostaria de apresentar para a audiência este vídeo. Mas tem um outro detalhe que eu acho importante, é que esse dia a gente tomou um vinho branco maravilhoso e eu gostaria muito que o Cezinha lembrasse para a gente e mostrasse qual foi esse vinho que a gente tomou aquele dia lá. Meu irmão no dia concebeu, me deu de presente o Cor da Verde e agora estamos aí disponibilizando ele para vocês no site da Vinocracia. Um beijo a todos, vamos em frente. Arte embotilhada, ótimo. Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow Wake up high In the dreams that you dreamed of Once in a lullaby In the dreams that you dreamed of Dreams really do come true Someday I'll reach a bonus star Wake up where clouds are far Behind the behind them Behind them For the rainbow So There was not Come on To a lullaby Come on Do you have to Go on The same To a lullaby Amém. 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 Vocês, com um pouquinho de mim, um tantão do Balona, estamos mudando o cenário da música e do vinho do nosso país. Diz aí, Balona. Arte engarrafada. Ótimo.